E eu mostrando pra você como você sair dela, como manobrar, o pessoal fala vai, vai, não vai, só vai na certeza, se você não tiver certeza você não vai, porque se você for, vai dar errado Pessoal, aqui de novo pra sair aqui Fala meu povo, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, vamos pra mais um vídeo aí, eu vou sair com esse carro aqui, vou sair nessa extensão e vou lá em Guarulhos, vou lá na parte de ensaio do Itacógrafo Esse carro tá marcando o Itacógrafo, mas não tá marcando as velocidades, só lembrando que esse é o 8000, todo mundo já conhece né, você nem tá mostrando muito ele por dentro Bom, vamos lá, regular a altura, volta a altura do carro, normal, baixa um pouquinho o banco, que tá muito alto, porque eu também não sou tão grande assim né Aí, farol Pai, Filho Espírito Santo, Deus que nos abençoe, nosso caminho é de volta Tirar Do Ah pessoal, só lembrando, você viu o que fazer aqui ó Sempre que for tirar do Do neutro Pro A Ou do A pro neutro Ou do A Pra Ré Tem que puxar a alavanquinha pra parte de baixo tá Se você não puxar a parte de baixo, a alavanquinha Vai acontecer Vai travar Chegando 1700 Deve tá complicado pra passar ali Enquanto ele faz aqui Aí eu já saio aqui já ó Já vou saindo, calma Deixa eu passar Né E aqui ó Tem um caminhãozinho ali Eita trem Rapaz ó Caminhãozinho vai ter que tirar dali Não vai Não vai Não vou conseguir passar não Vou passar com ele ali E de pra ele tirar o caminhão Que não Não vou conseguir não Tem que mudar só um pouquinho de ré Pra mim sair Aí eu já saio e vou embora Valeu cara, obrigado aí Bom Ele tá marcando aqui que ele não passa de 20 por hora O pessoal levanta ele um pouquinho O pessoal levanta ele um pouquinho Pra poder sair senão ele pega a frente E a traseira né Já vou baixar Já era Valeu, valeu Fica com Deus aí meu amigo Deixa eu ir embora aqui assim Agora a vanzinha escovar Ele vai ter que tirar Porque ele não passa lá né Se ele der um rézinho ali Vai facilitar Agora se ele não der ré lá Aí vai azedar né Parou bem onde tem um carro Tem ninguém pra tirar a van aqui ó E não passa Porque esse carro tá atravessado Se esse carro tivesse retinho Dava Se a van tivesse estacionada certinho Também dava Mas a van tá estacionada Afastada da guia E o carro tá atravessado Então não tem como eu passar aqui ó Tá vendo Não tem jeito Ele tem que aguardar Ele descarregar as crianças né Desembarcar Fazer o desembarque das crianças E nós aqui aguardando Não tem jeito Vamos aguardar Porque não tem como passar Mesmo que se eu der ré O micro-ônibus lá também não passa Porque não vai caber o micro-ônibus Aqui na lateral do carro E aí E aí E aí E aí E aí meu amigo, bom dia Não tem jeito, não dá pra passar Fazer o que? Tem que aguardar, não tem Olha a boca rapaz, não tem jeito Vai fazer o que? Não quero ficar bravo Mas eu vou fazer o que? Vou brigar com A menina da van Ou o cara saber quem que era, quem tava dirigindo Não tem nem como Bom, você viu como que é Uma coisinha de nada, um carro parado errado Atrapalha todo o sistema De você Fazer Aqui, né Eu em vez de eu sair por cima Por Guarulhos Eu vou sair pela Ayrton Senna Vou sair lá na Com acesso ao aeroporto Depois eu já saio à direita Fica facinho pra chegar lá Lá tem que chegar cedo Porque lá são muitos carros, né E a rua lá é apertada também Agora eu vou descer aqui Lá embaixo eu vou entrar À direita Pra poder estar acessando Aqui também Depende de dia Fica complicado Pelo acesso De caminhões aqui São caminhões demais Essa região aqui São muitas transportadoras Essas regiões aqui São muitas transportadoras, né Tem que subir aqui, ó Aí voltar lá em cima Depois voltar tudo Assim porque eu já venho direto na rua Aonde que eu vou Olha lá Já parou ali, ó Não tem jeito E vou ter que passar ali também Vou ter que botar na rua lá atrás, ó Saiu Se sair e passar Eu passo também, né Se sair e passar Agora também eu passo Então vamos lá Tá lá na frente Eu tô manobrando Nós vamos lá Pessoal, olha o sufoco pra passar aqui Olha só isso aqui Tem que sair de dois carros Caraca, mano Passei, graças a Deus Rapaz Doído, hein Você tem que chegar cedo aqui Você chega tarde aqui Não é que chega tarde, né? O horário é oito horas Mas se você chega um pouquinho mais tarde O que acontece Você toma essas pancadas Aqui, você se enrola, tá vendo? Olha lá Aqui, olha Tem que virar à esquerda tudo ali Aqui é a rua Do Tacógrafo É a rua do Tacógrafo Aqui, olha Essa daqui, olha Olha só Olha o buraco lá Tem que fugir da Calceria do caminhão lá Tem que voltar nessa aqui Tem que vir aqui no Tacógrafo Vamos ver como vai ser aqui Onde que vai poder parar Vou descer aqui rapidinho Conversar com eles ali Só pra falar pra eles Que o carro da Grandina tá aqui Rapidinho Tem que passar Senão vai fechar a rua aqui Oi, boa noite Aqui é o Tacógrafo ou não? Sim Cadê a minha receita? Tô com o ônibus da Grandina ali Pessoal, vou ter que entrar aqui Olha só Agora O bicho pega, viu? Vocês acham que é fácil, né? Onde que eu vou ter que entrar aqui Olha só Essa carreta da Júlio Simões aqui Olha lá Vou entrar aqui Olha só Vai ser azedo pra entrar aqui Tem o carro do lado de lá É, eu tenho o carro do lado de lá Ô, grande Faz favor pra mim Dá uma olhadinha a traseira aqui Pra não pegar a traseira lá Faz favor Obrigado Já foi? Valeu E aí Obrigado Tá Tá Não Tá bom aí? É ótimo. Valeu, é nóis. Obrigado. Você viu? Aqui não tem essa não. Aqui você se vira ou se vira. Né? Não tem jeito aqui. Porque você se lasca, rapaz. Mas fazer o que? Faz parte, né? Ô, é nóis. Ô, valeu aí, cara. Obrigado, hein? Deus abençoe mesmo, ó. Se não tem alguém para ajudar, mano, é roça, mano. É ruim para entrar assim, pô. É, mano. Pessoal, olha o que estava, ó. Eu parei onde está aquele caminhãozinho ali. Só que tem esse caminhão da Júlio e tem esse outro caminhão da Júlio aqui, ó. Tá vendo? Ó o espacinho que o caminhão passa aqui, ó. Agora imaginou eu sair dali de onde está aquele caminhão, né? Aí eu tenho que entrar aqui, ó. Esse caminho que eu tenho que fazer, ó, foi esse caminho aqui, ó. Tá vendo? Por isso que complicou. Se o rapaz aqui não me ajuda... Qual que é o teu nome aí? Lua. Pode aparecer? Pode. Ó, camarada. Esse cara aqui foi o cara que me deu a força para eu entrar aqui, graças a Deus. Ele e o outro aqui, ó. Qual que é o teu nome? Adilson. Cara, valeu. Obrigado também, Adilson. Deus abençoe. Deixa eu aliviar o eixo aqui, senão não vai. Pessoal, a diferença aqui, ó. O sufoco é para sair daqui, ó. Ó lá, ó lá. Ó lá. Você acha que a força está bem? Não, eu vaziei agora. Vaziei. Vaziei. Vaziei agora. Que é para poder... Se não, eu quebro o talão. Se não, eu quebro o eixo ou o pneu. Agora o problema é sair daqui, ó lá. Falou. Falou, pô. Valeu. Pessoal, olha aqui de novo para sair aqui, ó. É que vocês não... Eu ia colocar a câmera de ré lá, mas não deu para colocar a câmera de ré. Não deu tempo. Eu ia colocar a câmera lá em cima para poder... Sair de ré. E aqui não sai, ó. Não tem como eu passar aqui, ó. Cadê esse caminhão? Passa não. Olha lá. Olha lá. Tem que aguardar aqui, ó. Não tá lá. Mas não tem como eu passar. Tem que aguardar aqui, ó. Não tem como eu passar lá, mas tem como eu passar aqui. Fecha lá. Tchau, 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 Tchau. Você quer que eu feche essa porta aqui, irmão? Já acabei o meu aqui. Já acabou o seu, já? Já, dá uma rézinha, eu fecho para você. Vem abrir para alguém que vai dar uma rézinha lá. Eu vou fechar essa porta aqui, ó. Vou fechar para ele aqui, dá uma ré aí. Vai, pode ir. Vai, vai, vai. Amor, é fácil aqui para não... É, deixa eu alinhar mais aqui também, ó. É. Boa, vale. Deixa eu dar uma alinhada aqui também, o carro aqui, ó. Valeu, obrigado. Valeu. 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 Viu, pessoal, como que é o sufoco aqui, ó. Olha lá. Olha o espaço que tem que passar, não tem jeito. Valeu. Essa é a dificuldade, mas graças a Deus. Eu já coloquei a outra câmera lá em cima e acabei não colocando ela lá. Para poder dar aquela... Mostrar a saída de ré. Onde que estava o carro da Jules Simões lá. Onde que você tem que entrar no meia, né. Você viu como que é complicado, moça. Mas é assim mesmo. Só assim para você aprender, né, sair das dificuldades. E eu mostrando para você como você sair dela. Como manobrar. O pessoal fala, vai, vai. Não vai. Só vai na certeza. Se você não tiver certeza, você não vai. Porque se você for, vai dar errado. Entendeu? Então tenta... É... Controlar... A ansiedade, né. O nervosismo. Queira o que não queira, rapaz. Quem falar que não fica nervoso, é conversa. Você entra num lugar desse aí, ó. O carro desse tamanho. Com as janelas tudo de... Tudo colada. Tudo vidro lacrado. Se você encosta em um caminhão desse aí. Você está na roça, né. Sabe disso, né. Se você encostar em um caminhão desse. Você vai quebrar o vidro. Aí você está... Meio que enroscado. Tá bom? Bom. Eu vim na parte de... Do tacógrafo. Para consertar. Infelizmente não precisou. Né. Beleza. Vou dar uma paradinha aqui. E vou encerrar o vídeo. Beleza. Aqui é um ponto de ordem. Não vem isso aí por enquanto. Vou até levantar um pouquinho aqui. Para eu aparecer mais, né. Um abraço para todos. Que Deus abençoe. Vocês viram um pouco a dificuldade. Como que é entrar e sair. Daquele posto de ensaio. Aqui em Guarulhos. Para tacógrafo, né. É... O que acontece? A rua é estreita. São muitos caminhões. Que ficam estacionados. Vocês viram a dificuldade que foi para entrar. E depois para sair. Só que para sair. Eu precisaria ter outra câmera de ré. Lá atrás. No vidro traseiro. Mas eu acabei vindo só com a câmera. Não deu para mim conseguir gravar. Mas graças a Deus deu para gravar a saída, né. Como que foi feita a manobra para sair. O rapaz fechou a porta. Facilitou. O pessoal falou assim. Vem que dá. Ele fala vem que dá. Porque ele está lá fora. Quando você chega aqui ó. O carro faz assim ó. Porque o carro não está alinhado. Os carros não estão alinhados. Aí meio em curva. Não está alinhado. O que vai acontecer? Se você continuar. A tendência. É o meio do ônibus. Ou a parte da roda para trás. Querer pegar na carroceria do caminhão. Então o que eu faço? Eu prefiro aguardar um pouquinho. O rapaz foi lá. Fechou a porta. Eu dei uma ré. Alinei mais o carro. Que deu para mim sair. Graças a Deus. Beleza? Pessoal um abraço para vocês. Lembrando aqueles que me acompanham né. Valeu. De coração. Aqueles que já são inscritos. Continuem assistindo os vídeos. Compartilhem. Aqueles que não são inscritos. Se inscrevam por favor. Compartilhem para que chegue mais pessoas. E fiquem com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço hoje vai para. Eudes Santos e Bernardo do Cardoso. Só faltou falar a cidade que eles são. Eudes. Bernardo. Um abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. O Anderson Alves. O Anderson Alves. Ele é da empresa Vesper. Lá na cidade de Limeira. Um abraço para você meu amigo. Que Deus abençoe a todos. Qualquer hora aparece por aí. Ramos. Ele é de Cubatão. O Ramos fez um comentário sobre os acidentes que há na descida da Ancheta. Que infelizmente continua acontecendo. Um abraço para você. Que Deus abençoe sempre. É nóis. Um abraço para a equipe Podbus 64, Eduardo, Alex e Adriano. Um abraço para vocês. Qualquer hora aparece por aí também. Se Deus quiser. Alexandre Coelho. Alexandre. Um abraço para você meu amigo. Alexandre. Lá na cidade de Ferraz. Alexandre. Que Deus abençoe sempre. É nóis. Estamos juntos. Manuel Ribeiro. Ele é meu filhado. Mora na cidade de Lucianópolis. Manuel. Um abraço para você e família. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tamo juntos. Vitão. Vitão é meu sobrinho. Ele mora na cidade de Presidente Prudente. Vitão. Um abraço para você. Para sua mãe, Luciana. Beleza? Valeu, valeu. É nóis. Tamo juntos.